Ana, você tá me traindo. Toda terça. Paulo, terça é meu dia de sair com a minha irmã, botar fofoca em dia. Liga pra ela. Ela pode ser sua cúmplice. Ai meu Deus, já falei pra você sair da internet. Isso é teoria da conspiração. Você tá paranoico. Você também devia sair da internet, porque isso é falácia do espantalho. Você tá desvirtuando meu argumento pra ficar mais fácil me atacar. Eu tô com você há três anos e sei que você mente na cara dura. Opa, ad hominem. Você tá me ofendendo pra não refutar minha argumentação. E você mente também, e muito. Isso é falácia do cuok. Você tá tentando se defender, redirecionando a acusação que eu te fiz contra mim. Tá me traindo e não vai conseguir me provar o contrário. Outro argumento falacioso. Você tem que provar a ação. Eu não tenho como te provar uma coisa que eu não fiz. O ônus da prova é seu. Eu sou advogada. Falácia da autoridade pra cima de mim? Então ser advogada faz de você uma pessoa melhor? Eu sou homem. Homem de verdade não acusa gratuitamente. Falácia do escocês. Porque você é homem e isso automaticamente invalida meu argumento? Não. Porque o André viu você e seu assistente trocando beijos num barzinho. Disse o dia, a hora e mandou foto. Fake News. Bom, crianças. Então vou citar aqui o que diz a Bíblia no Novo Testamento, em João, parágrafo... Professor? Pois não, Davi? O senhor não pode ler Bíblia cristã. Eu sou judeu e o Estado é... Como chama quando não tem religião oficial? Laico? Isso. Ah, mas o Supremo liberou o ensino religioso em escolas públicas, baseado em um único credo. Eu sou temente ao meu Deus e vou ensinar de acordo com a doutrina cristã. Não é justo. A escola é pública. Tinha que atender todo mundo. É, eu sou budista. Eu sou um bandista. Tudo bem. A aula é facultativa. Que isso? Matéria de faculdade? Não. Assiste quem quer. Então a gente pode ir pro pátio? Calma, calma, calma. Vocês podem ir. Mas se ninguém assistir a minha aula e eu perder o emprego, Deus sair em minha defesa, entender que isso é um desrespeito e a mão pesada dele cair sobre vocês através de uma doença incurável na família, de um acidente fatal ou de uma outra desgraça qualquer, lembrem-se de que eu estava aqui pregando a palavra. Alguém vai sair? Aí, estão vendo como o Estado laico é perfeitamente compatível com a religião? Como é que ele está? Ele está muito mal, capitão. Eu acho que ele não vai conseguir sobreviver. Alô? Alô, doutor? Aqui é... Não posso falar agora, minha filha. Eu estou de plantão no hospital público. Mas aqui é do hospital público. Se é do hospital e você sabe que eu não estou aí trabalhando, por que está me perturbando no feriado? É que o senhor está recebendo pelo plantão. Não tem como dar um pulinho aqui? Pulinho aí, querida. Com a falta de muleta e cadeira de roda nessas peluncas, o que não falta é gente dando pulinho pra lá e pra cá. E me deixa em paz que eu estou vendo um filme. Mas doutor, apareceu um caso aqui da sua especialidade. Ótimo. Minha especialidade nesse hospital é receber e não trabalhar. Se aparecer um caso igual ao meu, me deixa em paz e conversa aí com o colega, tá bom? Doutor, nós vamos perder um paciente. Dois então, porque eu estava paciente, não estou mais. O que eu faço com o doente? Está na ambulância. Minha recomendação médica é levar o cara de volta pra casa. Isso vai salvar ele. Não, mas melhor morrer deitado que em pé na fila do SUS, concorda? Passar bem. Olha, isso acaba com a saúde. Estou aqui como representante do Supremo para explicar melhor a vocês, policiais federais, a súmula que limita o uso das algemas durante as prisões. Claro, a lei colarinho branco. Muito engraçado. Desculpe, o que acontece, doutor, é que é difícil prever a reação de uma pessoa quando é presa. Qualquer um pode entrar em pânico e agir de forma imprevista. Sim, mas observando-se atentamente o suspeito, você pode encontrar sinais que revelam se ele representa perigo ou não. Observando-se o quadro, você nota, por exemplo, que não há necessidade de se algemar o indivíduo número 1, mas o número 2, sim. De forma nenhuma, são critérios técnicos. A sandália de dedo, por exemplo, com um chute no ar, ela pode ser projetada e acertar o olho do agente da lei, chegando a cegá-lo. Tatuagens. É óbvio que elas chamam a atenção e enquanto o agente da lei está tentando ler a frase ou interpretar o desenho, o suspeito pode agredi-lo. Camisa de time de futebol. Torcedores são unidos. Transeuntes que admiram o mesmo clube podem tumultuar o momento da prisão. Cabelos longos, especialmente encaracolados, são perfeitos para se esconder canivetes e outros... Doutor, por gentileza, e a mala de dinheiro do cara número 1? Aham, colocamos no quadro para provar o preconceito de vocês contra os sofridos brasileiros de gravata. Nessa mala, o elemento guardou os pertences pessoais que levará à prisão. A nota saindo para fora é o dinheiro que ele entregará ao seu advogado para que o mesmo compre cigarros, mas você já viu logo uma mala de dinheiro, tá vendo? Mas e se ele jogar essa mala pesada na minha cara? É muito preconceito de vocês. Se fosse negro e pobre, vocês não pensariam isso. Tô encantado com essas novas tecnologias. Ai meu Deus, meu avô virou geek agora. Mas isso é incrível, meu neto. Eu faço compras na internet com ele. Todo mundo tem isso hoje em dia, avô. Até eu. Tem não, tem não. Com o meu eu reservo ingressos de cinema, eu compro comida. O meu também faz isso, avô. Tá pagando mico. Tô não, tô não. O meu é top, top. Top. O meu é o último iPhone. E o seu? Não. Não tem iPhone, não. Tem sistema operacional Android? Não sei o que é isso, não. A internet é Wi-Fi ou 3G? Não tem internet. Mas o senhor disse que faz compra online? Sua avó me ajuda, mas é lá no computador. Ah, fizeram o senhor de otário, porque o senhor é velho. Qual o modelo do seu aí? É um platino internacional com 200 mil de limite. O seu é assim? Não. Então fica na tua, moleque. Otário. Lipo, na bateria até que você se segura, mas banquinho e violão? Eu toquei ontem e o Paulão, dono do trailer, disse que eu mandei muito bem. Não pode ser. Aliás, por que o investimento, se isso aqui virou moda e vive lotado? Investimento? Você tá ganhando, né? Um X-Tudo Mega Plus e uma Toxicola Pet de 2 litros. É isso que você ganha? É, velho, chupa. Só pra você ter uma ideia, o Zoreia, que toca na noite há dois anos, só ganha um cachorro quente nos outros bares. Ele mesmo me falou. Não, além disso, tem um cachê. Deus me livre de sushi, cachê, sashimi, eu não como comida japonesa. Ai. Ai, digo eu, dá licença que eu vou começar. Tá. Boa noite, eu sou o Filipe Russo. Russo? Nome artístico. É show tributo. Estátuas e cofres e paredes trincadas, ninguém sabe o que aconteceu. Que show, hein, espinha? Fimose, que isso? Paulão é um gênio. Gênio? Aqui tá lotando e a galera tá desistindo de esperar a mesa. Com o Lipo tocando, ele cobra covê artístico, ganha uma nota e ninguém consegue ficar muito tempo sentado. Claro! Olha lá, o casal levantou com o Sanduba na mão e já tá indo pro caixa. Ah, o outro, todo mundo. Isso, ele pediu pro Lipo tocar um minuto ou dois e parar meia hora. As mesas esvaziam, chega mais gente que ainda não ouviu e as mesas enchem de novo. Gênio! E aí, falando mal de mim? Pelo contrário, o Paulão tá certo. Dentro da proposta, velho, você tá mandando muito bem. Onde quer que ele esteja, o Renato Russo deve tá feliz. Oh! Paulão, é impressão minha ou você tá me evitando depois que eu fotografei sua mulher com outro? André, a foto tá escura, você pode ter se enganado. Eu tenho outras fotos aqui, inclusive ela entrando num carro igual ao dela com o cara. Talvez dê pra ver a placa. Cara, eu não quero saber. Eu tenho um monte de gente que bota a mão no fogo pela Ana e merece minha confiança. Deixa eu voltar pro trabalho, vai. Isso é bolha de informação, hein? Foi um milagre, irmãos. Os alunos todos se levantaram. Eu ia ficar com a sala vazia. Nessa hora veio a inspiração. As palavras fluíram sozinhas da minha boca. E naquele momento, embebecido do amor divino, todos se sentaram e prestaram uma enorme atenção na aula. Sem questionamentos, sem conversa... É virose, meu filho. Duas aspirinas por dia. Inscreva-se no canal e deixa o seu like aí, tá legal? Hehe, hehe. Chega aí. E aí Butch ooto.